Oi pessoal, tudo bom com vocês? Vim aqui pra deixar um recadinho pra vocês aí do vídeo que eu vou colocar agora, que são das camisas, gola polo, gola careca. Ele é amigo do meu pai, pessoal, muito aí de confiança, pode fazer as compras com ele, que ele vai enviar direitinho, tudo certinho lá. Ele tava com um pouquinho de vergonha ontem lá e apareceu, só vou falar um pouquinho, que enviava pra todo o Brasil, mas é gente boa, é amigo do meu pai há mais de 15 anos. E ele vem na feira da Brasilite, eu ensinei aí o endereço direitinho, na rua 37, setor laranja, quem vem pra feira, né? E pra vocês que querem fazer os pedidos de vocês, ele coloca mais na transportadora. Acima de 30 peças, ele já manda, e também na excursão, no ônibus, aí vocês veem aí, podem fazer o pedido com ele, que é total confiança. E também, pessoal, a mercadoria dele de boa qualidade, viu? Peguei lá na malha, ele trabalha com malha menegote, que é uma malha muito conhecida aí. E também outras malhas lá que eu falei, 100% algodão, são malhas boas, grossas, bem feitas a mercadoria dele. Acabamento de primeira qualidade, eu conferi tudo em lá, mostrei pra vocês, tá certo? É isso aí, pessoal, continue me ajudando, eu ajudo vocês, vocês me ajudam. Se inscreve no canal, compartilha, deixa o seu joinha aí pra me ajudar, compartilha com familiares e amigos, tá certo, pessoal? Agradeço muito vocês aí comentando no vídeo, interagindo comigo aí, compartilhando, eu agradeço demais. Estamos aí chegando a 50 mil, se Deus quiser, vamos chegar lá, vocês continuam me ajudando, que eu ajudo vocês também aí, mostrando aqui a variedade na feira da Sulanca de Caruaru, tá certo? Tchau, tchau, fique com Deus. Pessoal, tô aqui na Avenida Laranja, Rua 37, é um banco aqui da esquina, eu vou mostrar camisas pra vocês aqui, ó. R$25,00, olha, de ótima qualidade, de ótima qualidade, olha, gola polo, ele tem do pé ao GG, ó, R$25,00, ele tem peça a partir de R$15,00 aqui, olha que linda essa, gola careca, 100% algodão, né, 100% algodão, pessoal, olha, esse é de R$20,00, olha, boa mesmo as camisas dele aqui, ó, tô pegando na malha, ó, boa, viu, pessoal? Super recomendo, eu conheço aqui ele, é conhecido aqui da família ele, super recomendo pra vocês comprar com ele, olha, pessoal, ele tem assim, gola polo, tem gola careca, eu vou mostrar a variedade de camisas que ele tem. Também tem infantil, tem feminina, essas femininas tá de quanto? R$20,00, assim, pessoal, que malha é essa? Oi? Malha canelada, pessoal, olha que linda é essa, R$20,00, ó, várias cores, essa aqui, ó, com botões, gostei aqui, bastante da mercadoria dele. Vou tá mostrando o contato aqui, ó, a partir de 30 peças, ele envia correio, transportadora, coloca no ônibus e excursão. Transportadora mais, pessoal, ele envia aí pro transportadora e também coloca no ônibus e excursão pra vocês. Tem assim também, olha, gola polo assim, ó, com botões, malha boa, viu, pessoal, 100% algodão, olha, tô pegando aqui na malha, tô vendo a qualidade aqui, olha, acabamento bem feito, olha. Olha essa aqui, pessoal, olha, R$40,00, é essa aqui, ó, é uma peça bacana aí pra você tá colocando na sua loja, olha, toda padronizada assim, ó, bacana aqui, viu? Avenida Laranja, Rua 37, Feira da Brasilique. Malha Suerina, das melhores do Brasil, a Benegote. Benegote, aqui essa malha, ó, R$35,00, pessoal. Ele tem do P ao GG, olha que acabamento, olha, dessa peça. Muito boa aqui, viu, a mercadoria dele, etiquetada assim, ó, pra você tá colocando na sua loja aí, ó. E ela tem um bolsinho aqui, ó, imita um bolsinho aqui, né? Olha, variedade de cores, olha, na loja dele aqui, ó. Essa daqui é... É o mesmo. R$35,00 pra quantidade, olha. Essa também é Malha Menegote. Olha, pessoal, muito boa aqui, ó, a mercadoria dele, ó. Olha as cores aqui, ó. Envia pra todo o Brasil, né? Todo o Brasil. Envia pra todo o Brasil. Vou mostrar o símbolo. Aqui, ó, estamos com o seu Francisco aqui, ó, ele envia pra todo o Brasil, aqui na Feira da Brasilite. Aqui, referência, pessoal, a loja dele, pode confiar, fazer os pedidos de vocês, que ele também é conhecido aqui da minha família, né, seu Francisco? Tudo bom pro senhor? Sim, tá todo o Brasil, viu? Tá certo, seu Francisco. Vou tá mostrando ali mais variedade de peças aqui, ó. Olha, pessoal. Olha que linda essas. Tem assim, ó, listrada, olha. Ele tem gola pola e gola careca. Essas aqui, é de quanto também? É de 35 também, né? 35. Tem de gola pola a partir de 22 reais. Elas estão expostas, então. Assim, infantil, pessoal, 15 reais. É PMG? Essas infantil? Do 2 ao 14 anos. Olha, tem assim, ó, gola careca. 15 reais. E a gola pola o 20. Também do 2 ao 14 anos, né? Olha, pessoal. Boa, viu, pessoal? A mercadoria aqui dele, a malha muito boa aqui, ó. 100% algodão. Olha, ó. Olha que linda elas. Olha essa. Tá um charme, ela. Deixa eu mostrar mais de longe, assim, pra vocês verem. Olha, pessoal. Muito boa aqui a camisa dele. Ele super indica pra vocês comprarem com ele, aí, ó. Assim, ó. Gola careca, 15 reais. Do 2 ao 14 anos. Olha, ele tem variedade. Eu gostei muito dessa aqui, ó. Linda, ó. Olha. Muito boa a mercadoria pra vocês estar vendendo aí nas suas lojas, fazendo comida aí com ele. Vai vender bastante aí. Olha essas. Essas aqui. Essas são da Malha Menegote. Não, essa é Marisol, hein? Malha Marisol, pessoal. Essa daqui. Ai, tá de quanto elas? 35. 35 reais, essa daqui. 35 também. Ah, essas dali é de 25. Deixa eu mostrar aqui. Essas são de 25. E essas de 35. Olha, pessoal. Essa infantil aqui é 20 reais, olha. Essa também é 20, né? Isso. Que malha é essa? Essas são 100% algodão. 100% algodão. Essa é quanto? 25. 25. Rola polo. Essa daqui é de 28 reais. 28 reais. Que é a mesma da adulto. Essa é aquela Malha Menegote, é? Pronto. 25 reais isso aqui. Olha, gente, que linda. E as de adulto? Mostra uma GG, por favor. Essa é a GG? É, essa é a GG. Olha, pessoal. Pra vocês verem aqui, ó. O tamanho dela, mais ou menos. Deixa eu aqui. E pede 120. Dá até 120 quilos essa aqui. Olha, gente, que bom. E a Malha dela? Essa é a Malha Menegote, né? Tá de 35 no atacado, né, senhor? É, isso. Olha, pessoal, aqui, ó. Com o forro, olha a costura. Bem bacana aqui, ó. Olha os detalhes aqui, pessoal. Bacana pra vocês colocarem em loja, pra revender, ó. Muito boa aqui a mercadoria dele, viu? De primeira qualidade. Mostra essa aí, por favor. Essa também é GG. Essa aqui é só uma M. Essa é uma M. Olha, variedade de cores. Boa mesmo a mercadoria. Super recomendo pra vocês comprar. Essa é 25. Olha, pessoal, 25 reais. 100% algodão nessa. Pronto. Todas as cores, pessoal. Tem variedade ali, ó, de cores. Bacana aqui, ó. Avenida Laranja, Rua 37. Feira da Brasilite. R$ 20,00. R$ 20,00. Essa daqui, ó. Do pé até o GG. Do pé até o GG. 100% algodão, né? Olha, pessoal, bacana. Olha, com esse acabamento aqui, ó. Costurinha aqui, ó. Toda reforçada. Muito boa aqui, viu? Olha, pessoal. Vestido assim, polo, olha. Lindo. R$ 35,00, olha. PMG, olha. Ele é da Malha Suedine, pessoal. Tem PMG e tu tem mais cores dele, né? Tem, eu tenho. Olha que lindo, pessoal, olha. Vocês que gostam aí, que me pedem pra filmar, olha, esse vestido. É um pouquinho difícil de encontrar, olha. Encontrei aqui pra vocês, pessoal. Vestido polo. R$ 35,00, olha. Pessoal, as cores aqui dos vestidos, ó. Ela tem variedade de cores, ó. Vocês têm as fotos também deles no Instagram? Tenho. Tem as fotos também deles lá no Instagram. Vocês podem estar conferindo aí, viu, pessoal? Olha, R$ 20,00 aqui, ó. Eles colocaram aqui mais peças aqui no manequim, ó. Essas. As golas carecas. Olha, pessoal, as cores dela, ó. As das golas carecas que eu mostrei a vocês aqui, ó. Eles têm bastante variedade aí de cores. Pronto, pessoal. Mais uma vez aqui o contato, ó. Pra vocês. A partir de 30 peças, pessoal. Coloca na transportadora. Únibus e excursão pra vocês. Aqui na Feira da Brasilite. Na Rua 37, Setor Laranja. Olha, pessoal. Instagram deles aqui, ó. Alearte e Camisaria. Vocês podem estar conferindo lá as fotinhas aí direitinho, viu? Olha. Tudo certinho lá pra vocês. Alearte e Camisaria. Tá certo, pessoal? Tá certo, pessoal? Tá certo. Tá certo. Tá certo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.